INTIMIDADO EVENTOS Não dá pra ficar sem ti, minha mulher Não posso ficar aqui, sozinho a sofrer Zonga, bolingonanga, gatos ou lo que avulou Essa doença de amor sou tu pra me curar Desde que tu partiste, não consigo dormir Minha vida é só chorar de tanta saudade Você passou, estou andando a tuxa talalá De pulmona, gambego, a janta estou a travar Volta só, mulher Volta só, mulher Zonga, bolingon Mulher Minha mulher Os vizinhos que agitaram, não estou a lhes ver A família que falou, falou, todos passaram Os vizinhos que agitaram, não estou a lhes ver A família que falou, falou, todos passaram Os sujeitos que te viram, fugiram Hoje eu sei que aquele chifre foi mentira Onde estás, pode vir, mamá, uê Eu te amo e não me importo, que dizem De onde estás, pode vir, mamá, uê Eu te amo e não me importo, dos boatos que eu errei Volta só, e aí, mulher Volta só, e aí, mulher Zonga, bolingon Mulher Enjú Minha mulher Amulere A mulher é minha, o amor é meu, por isso ninguém se meterá A dor é da saudade, que tamá sofrer com ele A mulher é minha, o amor é meu, por isso ninguém se meterá A dor é da saudade, que tamá sofrer com ele Sofrer com ele Que tamá sofrer com ele Que tamá sofrer com ele Que tamá sofrer com ele Merci, que tamá sofrer com ele Negra bom bebe, na casa do anda Mama, mama, pocimba, 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 pocimba Se que te, se que te, se que te Na addiu se metu Na cata Londra Pocimbo, pocimba, pocimbo, pocimbo, pocimba, pocimbo, pocimbo, pocimba Tchau, tchau, tchau Tchau